O vídeo gravado pelo circuito de monitoramento de uma residência mostra o momento em que os dois indivíduos chegam de moto. Um deles desce e vai em direção à casa onde seria praticado o assalto. Menos de três minutos depois, o segundo homem sai correndo e monta na moto. A dupla toma destino ignorado. Nesse meio tempo, uma vítima já estava baleada. Os vídeos gravados a seguir foram compartilhados pelo portal Giro de Notícias e mostram a vítima, identificada pelo prenome Laurindo, já sendo atendida pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, o seu Laurindo, de 51 anos, vai ser encaminhado para o hospital regional para que sejam feitos todos os procedimentos necessários. Mas ele acabou tentando impedir um assalto aqui no bairro Laranjal e acabou sendo atingido. O filho dele estava tentando ajudar a senhora, a dona da casa, infelizmente, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo e acabou atingindo ele. Vai ser encaminhado para o hospital regional para ser feitos todos os procedimentos necessários. Um atendimento rápido feito aí, corre algum risco de vida aí o cidadão? Infelizmente, a bala se alojou na região do Guadiru. Nessa região, a gente verificou que houve um pouco de sangramento, porém, ele não corre esse risco de morte. Aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, em uma via de pouco movimento no bairro Laranjal, zona periférica de Itaituba. Equipes da Companhia de Missões Especiais da PM compareceram ao local para averiguar a situação. A informação dá conta de que os bandidos assaltaram uma residência e houve a intervenção de um vizinho que acabou sendo baleado. Em entrevista ao repórter Júnior Ribeiro, da TV Itaituba Rede Record, o delegado Alexandre Brito informou que foi subtraída uma quantia de cerca de R$ 8 mil em uma transferência do celular da vítima, o que também está sendo usado como linha de investigação pela Polícia Civil. Basicamente, é uma situação que já vinha ocorrendo na região sudeste do Brasil, mas aqui em Itaituba já é uma situação que denota uma novidade e a gente está tendo a trabalhar no campo da investigação para estabelecer essa modalidade de investigação. Basicamente, não é um roubo, tendo em vista que exigiram dados específicos da vítima para realizar uma transferência. Estamos tentando fazer o levantamento do recebedor desse valor, inclusive com informações específicas dos seus cadastres, para que a gente consiga, com o apoio das polícias estaduais, estabelecer, identificar e capturar esse indivíduo envolvido que teria recebido esse valor, bem como estabelecer o vínculo com os indivíduos que invadiram a casa da vítima. Doutor, com toda a situação, a questão da reação não é recomendada pela autoridade competente, né? É, perfeitamente. Na verdade, temos um caso específico de extorsão do artigo 158 do Código Penal, tendo em vista que exigiram que a vítima informasse dados de conta bancária para que fosse feita a transferência pelo celular dela, inclusive culminando aí, a partir do momento que houve a reação dela, com a prática de um disparo de manfoal, que ocasionou na vítima uma lesão corporal grave. Então, nesse caso, nós temos uma extorsão qualificada, estamos aí tentando estabelecer também o contato com a vítima para saber as repercussões na sua saúde, para também tentar resolver essa situação com elucidar o caso da melhor maneira. E aí